Boa tarde, pessoal. Novamente, agora já está gravando. Prestem atenção no microfone de vocês. Tem alguém com o microfone ligado. Vamos prestar atenção. E lá vamos nós, pessoal. Vamos lá começar. Só observem aí a questão do microfone de vocês. O primeiro sábado que me pediram ontem, pessoal, para revisar, é sobre... Ontem, na aula que nós começamos ontem, nós falamos sobre o termo de oração. Tá? Temos oração. Pessoal, prestem atenção. Observem o microfone de vocês aí. Tem gente com o microfone ligado. Vamos lá, Doutor. Olha só. Na aula de ontem... Na aula de ontem... Na aula de ontem... Vamos lá. Agora sim, Doutor. Tá. Agora sim, vou continuar a nossa aula. Vamos lá, Doutores. Na aula de ontem, pessoal, me pediram para eu revisar o assunto que eu tinha dado na aula anterior. Vamos lá. Olha só. Termo da oração, pessoal. Eu vou começar explicando para vocês o que é um complemento nominal. Tá? Prestem muita atenção. Então, tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo? Sheila, seu Altemar. Tá todo mundo me escutando? Tá todo mundo me escutando? Eu tô sim, professor. Eu tô escutando. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu também. Então, vamos lá. Doutor. Eu também tô escutando. Tá ótimo. Então, vamos lá. Doutores, nós vamos fazer uma revisão da aula de ontem. Eu vou explicar bem devagarzinho, tá? Para que todo mundo consiga entender. Pessoal, o que é um complemento nominal? Na língua portuguesa, tudo aquilo que for nome, a regra geral será substantivo. Tá? O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Na língua portuguesa, tá? O nome tem a ver com o substantivo. Por quê, professor? Porque dentro da língua portuguesa, pessoal, tudo aquilo que dá nome às coisas é substantivo. Tá? Não esqueçam. A palavra que dá nome às coisas, às coisas, pessoal, é substantivo. Tá? Então, assim. O pessoal vai estar fazendo a sala. O pessoal organizado rapidinho. Tá. Tá todo mundo entrando aí, já. Vamos lá. Pessoal. Oi. O Davi tá no WhatsApp aqui, dizendo que tá tentando entrar e não tá conseguindo, porque tá pedindo uma senha pra ele. Ele tá, já entrou, tá aí. Tá aqui o nome dele, Davi. Agora a Franciane, que tá entrando. Vamos lá. Consegui já colocar o Davi. Doutores, assim, vamos lá começar. Vou explicar pra vocês o que é o complemento nominal. Pessoal, o complemento nominal, a regra geral é que ele dá sentido pra um substantivo, pra um adjetivo, tá? E para um adverbo. Pessoal, prestem muita atenção aqui. O complemento nominal, ele é o cara que dá sentido pra um adjetivo, tá? Pra um substantivo, tá? E para um adverbo. Beleza? Prestem muita atenção aqui. Tá? Vamos lá. Então, assim, pessoal, o complemento nominal é aquela palavra que dá sentido pro substantivo, pra um adjetivo e adverbo. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso saber sobre o complemento nominal é o seguinte, ele vem sempre, ele vem sempre com uma preposição, sempre com uma preposição. O complemento nominal, ele sempre vem com uma preposição, tá? Então, não esqueça, é obrigatório, é obrigatório ter uma preposição, é obrigatório, pessoal, tá? É obrigatório. O que que é obrigatório no complemento nominal? Ter uma preposição. Então, assim, o que que eu preciso que você entenda? Porque quando ele vir acompanhando, quando ele vir acompanhando, pessoal, ele vir acompanhando substantivo, adjetivo e adverbo, ele obrigatoriamente, ele vem acompanhado de uma preposição. Então, não esqueçam disso. Complemento nominal, obrigatoriamente, pessoal, ele vem acompanhado de uma preposição, tá? Então, vamos lá. O que que eu quero que vocês entendam? Quando o complemento nominal vier dando sentido para um substantivo, pessoal, ele não é qualquer substantivo que ele vem acompanhando. Ele vem acompanhando um substantivo chamado substantivo abstrato. Doutor, o que que é um substantivo abstrato? O substantivo abstrato é aquele que vai designar as nossas emoções, as nossas sensações e sentimentos, tá? Não esqueçam disso, tá? O substantivo abstrato, ele é aquele que vai designar as nossas sensações, emoções e sentimentos, tá? OBS. Para ficar bem claro para vocês entenderem o que que é um substantivo abstrato, pessoal, é você vai entender que o substantivo abstrato que ele precisa, ele precisa de alguém, tá? Para existir. Ou seja, tá? Não esqueçam disso, o substantivo abstrato, ele precisa de alguém para que ele exista. Ele não vai existir sozinho, ele precisa de uma pessoa, de alguém ou de alguma coisa para que ele exista. Então, assim, é regra geral, pessoal. O substantivo abstrato é aquele que designa as nossas sensações, emoções e os nossos sentimentos. E o complemento nominal, pessoal, e o complemento nominal ele vai dar sentido, vai complementar o sentido desse substantivo abstrato. Prestem atenção. Quando eu falo assim, um exemplo. Maria, ó. Maria tem medo, tem medo. Olha só que interessante esse exemplo aqui, pessoal. A Maria tem medo. Quando eu falo assim, a Maria tem medo, o medo é algo que precisa de alguma pessoa. Precisa de alguém para ter o sentimento de medo. Então, prestem atenção. Quando eu falo assim, a Maria tem medo. Esse medo, ele precisa ser complementado. Já você vê que medo é um substantivo abstrato. Eu preciso entender que o medo, ele precisa ter sentido. E como é que esse sentido vai ser, pessoal? Como é que esse sentido vai ocorrer? Ele vai ocorrer através ou complementação dele vai ter sentido. Vai ocorrer através de um complemento nominal. Porque medo é um substantivo abstrato. Quando eu falo assim, Maria tem medo da prova. Então, um exemplo. Essa expressão da prova vem aqui, doutor. Essa expressão bem aqui, da prova, ela está dando sentido para quem? Observe bem aqui, pessoal, que essa palavra da prova, bem aqui, está complementando o sentido de medo. E medo é um substantivo abstrato. Então, prestem muita atenção, doutor. Muita atenção nisso. Quando aparecer quando aparecer quando aparecer um substantivo abstrato indicando sensação, emoção, sentimento, ele vai dar sentido, ele vai ser complementado pelo complemento nominal. Professor, eu não entendi. Quando eu falo assim, Maria tem raiva. A Maria tem fome. Exemplo, tem fome. Esse fome é alguma coisa. Fome de quê? Fome de justiça. Ou seja, observem, pessoal, que essa expressão de justiça bem aqui, está dando sentido para a fome que é um substantivo abstrato. Então, o que você precisa entender? Quando o substantivo abstrato, não esquece, anota aí no teu material. Daqui a pouco vai assistir esse vídeo de novo, porque esse vídeo está sendo gravado. Doutor, então, assim, quando daqui a pouquinho, o que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Sempre que aparecer com uma palavra que indica sensação, sentimento ou emoção, nós vamos tratar de substantivos abstratos. Outro exemplo, pessoal. O substantivo abstrato, pessoal, o substantivo abstrato também vai indicar a ação. Só que para ser complemento nominal tem que ser uma ação chamada ação passiva. Ou seja, ele vai sofrer a ação. Exemplo, quando eu falo assim, a reforma da escola. Pessoal, observa bem aqui que reforma é uma ação. reforma é uma ação. E da escola, está dando sentido para a palavra reforma. Para eu saber se vai ser complemento nominal, eu preciso observar aqui. Que escola? Ela pratica a ação de reformar ou ela sofre a ação de ser reformada? Nesse caso, vem aqui, pessoal, ela está sofrendo. Então, assim, ela está sofrendo. Sempre que, sempre que, a ação com a ação passiva, pessoal, com a ação passiva, o que significa isso, professor? O que significa isso? Significa que o sujeito, que o termo, está sofrendo a ação. Sempre que for uma ação passiva, nós vamos ter um complemento nominal. Nós vamos ter um complemento do nome. Beleza? Outro exemplo, a destruição, olha só, a destruição da floresta. Observem aqui, doutores, observem bem aqui que a destruição é algo passivo. É uma ação, desculpa. A destruição é algo, é uma ação. Destruição, pessoal, é uma ação. Floresta está sofrendo a ação de ser destruída. Ela está sofrendo, dona Elza, ela está sofrendo ou ela está praticando a ação de sofrer aqui a floresta? Ela está praticando a ação de destruir ou ela está sofrendo a ação de ser destruída? O que você vai me dizer? O que você vai me dizer? É, Elza. A Elza está se conectando ali. Vamos lá. Pessoal, nessa oração bem aqui, a floresta, Vânia, vamos lá, Vânia. Aqui, a destruição da floresta. A floresta está praticando a ação de destruir ou ela está sofrendo? Alguém me diz aí. Bora, Vânia. Bora, Sheila. Bora, Thailine. O que vocês me dizem aí? Ela está sofrendo porque ela vai ser cortada. muito bom. Ela está sofrendo a ação de ser destruída. Ela está sofrendo. Quando ela sofrer, pessoal, então aqui floresta está sofrendo a ação. Quando a floresta está sofrendo, pessoal, quando ela está sofrendo, nós vamos ter um termo chamado complemento do nome. Então, não esqueçam. Vou botar bem aqui, OPS. Olha que coisa bacana que eu vou colocar aqui para vocês. O complemento nominal. Bizu de complemento nominal. Vamos botar bem OPS. Vou botar Bizu. O Bizu aqui de complemento nominal. Olha só que coisa bacana. Esse Bizu aqui é top. Bizu de complemento nominal. Olha só, pessoal. Primeiro Bizu. Substantivos que indicam ó Substantivos que indicam sensações, emoções ou sentimentos. Beleza. Primeira coisa que vocês precisam saber. Outra. Ele vai indicar uma ação. Só que uma ação chamada uma ação passiva. Tá? Presta atenção no subito. Não se preocupe em copiar nada, não. Só presta atenção. Porque esse material eu vou botar no grupo daqui a pouquinho. Aí vocês... Pensei que ele era abstrato. Essa que sofria passiva. Oi? Eu pensei que essa aí que era abstrato. É. O substantivo abstrato é passivo. Porque o substantivo abstrato é indicação. Quando ele indica ação passiva... O nominal, né? O nominal, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não entendi. O nominal é a mesma coisa do que o abstrato? Deixa eu só aumentar aqui o meu volume que está baixo. Pode falar, de novo. Eu não escutei. Eu estou dizendo assim. O nominal é a mesma coisa. coisa do que é abstrato? Porque eu coloquei esse aí no abstrato. O complemento nominal, como ele dá sentido... Olha só o bizu aqui. Muito bom. Francione, ó. Ele completa... Completa o substantivo abstrato. O complemento nominal, ele dá sentido para o substantivo abstrato, tá? Não esquece disso aí. A diferença é que ele tem o complemento, né? Por isso que ele chama o complemento do nome, porque o substantivo é chamado na língua portuguesa de nome. Então, complemento nominal, ele está complementando o sentido do substantivo, que é o nome, tá? Pessoal, outra coisa. Eu falei para vocês que o complemento nominal, o complemento nominal, ele dá sentido para um substantivo abstrato. Beleza, tá? Beleza, 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 beleza. 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 Olha só, pessoal. O complemento nominal, ele dá sentido para um substantivo abstrato. Beleza. Só que também ele dá sentido para um adjetivo, tá? Olha o exemplo aqui, ó. Ele, ó, ele é, ele é fiel. Pessoal, a palavra fiel à esposa, tá? Ele é fiel à esposa, pessoal. Fiel é a uma qualidade do sujeito aqui. Vou botar aqui marido. O marido, tá mais claro, né? O marido é fiel à esposa. Observem aqui que tem fiel é uma qualidade do marido. Então, como ele está caracterando a qualidade do sujeito, do substantivo, que é marido, nós temos adjetivo. Essa expressão, a esposa, bem aqui, ó, ela está dando uma qualidade, ela está caracterizando, ela está complementando o substantivo, o adjetivo fiel. Então, não esqueça, vou até destacar isso aqui, ó. A esposa está dando sentido, pessoal, para fiel, que é um adjetivo. Quando ele dá sentido, pessoal, quando ele der sentido, tá? Quando ele der sentido, vamos continuar aqui minha aula, né? Vamos lá. Quando ele der sentido, um substantivo abstrato, é igual, eu sou um substantivo abstrato, é porque eu sou fiel à minha esposa. Bora lá, pessoal. Olha só, quando o adjetivo, estou brincando, a mão da mensagem, escutando a aula. Olha só, pessoal. Vamos lá, vou terminar aqui a nossa aula. Olha só, quando o adjetivo for qualificado, for complementado pelo adjetivo, pelo complemento nominal, desculpa, pela expressão, até me enrolei todinho. Olha só, o adjetivo, ele precisa de um complemento, tá, pessoal? O substantivo adjetivo, ele precisa de um complemento, o adjetivo precisa de um complemento. E essa complementação é um complemento nominal. Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo aqui, rapidinho. Quando fala assim, ele é, olha outro exemplo aqui, ele é favorável. Pessoal, favorável é um adjetivo, tá? Não esqueça que favorável é um adjetivo. Ele é favorável à esposa. Então, exemplo, quando eu utilizo aqui a expressão à esposa, essa a esposa está complementando o sentido, tá, de favorável que é um adjetivo. Observe a professora, mas cadê a preposição? Tá, aqui, pessoal. Quando eu tiver a crase, vocês precisam lembrar que a com a vai gerar a crase, tá bom? Então, continuando aqui. Outro, advérbio. Quando eu falo assim, ó, ele agiu, agiu favorávelmente a amiga. Vamos botar aqui, a amiga. Pessoal, favorávelmente, a maioria das palavras, quando termina em mente, geralmente são adverbios, tá? Presta atenção aí. Alegremente, felizmente, a gramática normativa fala do mundo. E quando a palavra terminar em mente, geralmente ela é um adverbo de modo, tá? A amiga, tá? A amiga aqui, ó, tá complementando o sentido, o sentido de favoravelmente que é um adverbo. Então, assim, doutor, quando ela complementar o sentido de um adverbo, nós vamos ter também um complemento nominal. Então, vamos lá. Bisú de novo. Anota aí, doutor. Bisú, bisú. Complemento nominal. Bisú de novo, complemento nominal pra você não esquecer. Bisú de complemento nominal. Olha só. Primeira. Primeira coisa que você vai ter que lembrar do complemento nominal, pessoal. Primeira coisa. É que ele vai dar sentido pra substantivos abstratos. Tá? Você vai lembrar que ele vai dar sentido pra substantivos abstratos. Aí você vai lembrar de emoções, sensações ou sentimentos. Ou seja, aquilo que não existe sozinho. Precisa de uma outra pessoa pra que ele possa existir. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Outra coisa, pessoal, em relação ao complemento nominal é que ele vai também complementar o sentido de substantivo abstrato. Beleza. Mas quando o substantivo abstrato indicar ação, só que essa ação é uma ação indicar ação passiva. Quando ele indicar uma ação passiva, o que que significa isso? Sheila, ele vai sofrer a ação. exemplo, a reforma da escola. De novo, por exemplo, a cidade curta não, da escola. A reforma da escola. Observem aqui, doutores, que reforma é uma ação. Observem que reforma é uma ação. E da escola aqui, tá dando sentido pra essa ação. Só que eu preciso saber se essa ação é uma ação passiva ou se é uma ação ativa. quando for uma ação passiva, ação passiva, não esqueçam disso, ação passiva, pessoal, quando for uma ação passiva, nós vamos ter um complemento do nome, tá? Então, presta muita atenção nisso aí. Quando for, quando for uma ação passiva, quando for uma ação passiva, quando for uma ação passiva, nós vamos ter um complemento nominal. Quando for uma ação passiva, nós vamos ter um complemento nominal, tá bom, pessoal? Então, quando for uma ação passiva, quando for uma ação passiva, nós vamos ter um complemento de nomes. Beleza? Outra coisa importante, pessoal, dentro dessa parte de... Estamos dando um assunto que vai dentro do edital de vocês. Qualquer concurso fica aí, de síntese, de oração. Sintese, sintaxe. Muita gente chama de síntese, muita gente chama de sintaxe. Eu chamo de sintaxe, né? O segundo tópico da aula de hoje, eu falei sobre complemento nominal. Agora eu vou falar sobre o agente da passiva. Vou falar sobre o agente da passiva. Professor, como é que eu sei agente da passiva? Me ensina aí qual de agente da passiva. Olha só, pessoal, vou dar o visual pra vocês. Vou dar o visual pra vocês de agente da passiva. O que eu preciso saber sobre agente da passiva? Primeira coisa, pessoal, eu vou ter um verbo, um verbo na voz passiva analítica. Agora lascou, professor. O que é o verbo na voz passiva analítica? Aqui é a aula, pessoal. Nós temos aqui duas horas de aula pra gente aprender. Basicamente, eu vou passar pra vocês todos os bisus, tá? Não esqueça. Olha só, só bisu hoje. Na aula eu vou dar pra vocês tendo duas horas de aula. Só bisuzão. Só bisu, ó. Tá? Olha só. Primeira coisa. Professor, tem muita gente que não tá conseguindo entrar. É que tá chegando pra mim. Tem muita gente que tem. Deixa eu olhar aqui. Eu olhei na mensagem lá. E quando alguém pede pra entrar, aparece a mensagem aqui pra mim, na hora. E diz que às vezes tá pedindo é senha lá. Eu não sei. É mesmo, né? É, eu não preciso de senha não, mas é uma menina. Entra direto, né? Mas fala pra eles, não se preocuparem que a aula tá sendo gravada. Então, daqui a pouco eu posto ela. Tá bom. Tá bom? Nós já estamos com 30 minutos de aula já. Rápido, eu passo o tempo, né? Do outro. Olha só, pessoal. O que que eu quero que vocês entendam aqui? Verbo na voz passiva analítica. O que que é um verbo na voz passiva analítica? Ó, pessoal. Pega o bisu. Bisu aqui, ó. Primeira coisa, pra eu saber, pra eu saber a gente da passiva, eu preciso saber que o verbo, ou vai caber a voz pra gente da passiva quando o verbo é um verbo transitivo, chamado verbo transitivo. Transitivo direto. Tá? O que que significa isso, pessoal? Ser um verbo transitivo direto? Significa, pessoal, que ele não tem preposição no complemento, tá, pessoal? Ele, então, é exemplo. Eu vou falar assim, ó. Maria ama. Ó, o verbo amar bem aqui, ó. A Maria ama. Quem ama alguém, pessoal, ama alguém ou ama alguma coisa. Maria ama chocolate. Observem bem aqui que a palavra chocolate tá complementando, pessoal, o sentido do verbo amar. preste atenção aí, ó. Ó, o chocolate complementou no sentido do verbo amar. Quando, nessa situação aqui, ó, o amar precisa de complemento. Chocolate é o complemento dele. Então, isso aqui nós chamamos de objeto direto. Tá? Nós chamamos isso aqui de objeto direto. Beleza? Nós chamamos isso aqui de objeto direto. Tá? Nós chamamos isso aqui de objeto direto. Depois disso aqui, pessoal, o que eu preciso que vocês entendam? Só vai ter voz passiva analítica quando o verbo precisa de complemento e esse complemento não tiver preposição. Exemplo. Quando eu falo assim, ó. O carro, o garoto, vou botar um exemplo de vida de novo. O garoto lavou o carro. Ó, o garoto vendeu o carro. O garoto vendeu o carro. Observe aqui, pessoal, quem vende vende alguma coisa. O verbo vender, ele é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele pede o complemento, só que o complemento dele é feito sem a preposição. O complemento dele é feito sem a preposição. O complemento dele é feito sem a preposição. No caso aqui, o objeto direto dele é o carro. Tá? Pega o visual agora. Só vai ser possível fazer agente da passiva com um verbo que não pede uma preposição. Olha só como é que vai ficar o agente da passiva. O agente da passiva é o seguinte, pessoal. Prestem muita atenção nisso que eu vou fazer agora. O que está, tá? Olha só. Só finalizar isso aqui, pessoal. Vou sair e vou voltar novamente, tá? Olha só. Prestem atenção. O que está no fim vai para o começo, o que está no começo vai para o fim. Exemplo. Exemplo, pessoal. O carro, foi lavado pelo garoto. Lavado não, foi vendido pelo garoto. Olha só, bacana, pessoal. O carro foi vendido pelo garoto. O carro foi vendido pelo garoto. Prestem atenção bem aqui. Quando eu falo assim, pelo garoto, a expressão pelo garoto aqui, pessoal, está praticando é o agente da passiva, tá? É o meu agente da passiva. Ou seja, todo aquele que pratica a ação, tá? Todo aquele que pratica a ação do verbo principal, ele é chamado de agente da passiva. Todo aquele que pratica a ação do verbo principal, ele é chamado de agente da passiva. passiva. Outro exemplo, o homem quebrou a porta. Exemplo aqui, pessoal. O homem quebrou a porta. O que significa isso aqui? O homem quebrou a porta. Como é que vai ficar na voz passiva analítica? Como é que vai ficar o meu agente da passiva? O que está no final vai para o começo, o que está no começo vai para o final. A porta foi quebrada pelo homem, tá? Sempre, 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 no agente da passiva, tem que ter uma locução verbal aqui no meio, tá? Tem que ter essa locução verbal, tá? O verbo principal, ele tem que estar sempre com a terminação de participio, tá? Olha só, terminação aqui, ó, de participio. O professor fica o participio, tá? O que é o participio? O que é o participio? O participio, pessoal, ele é o seguinte. O participio, ele é uma forma nominal do verbo. O que eu preciso saber? O participio regular é o seguinte. Quando o verbo terminar em AR, tá? Tipo, cantar, cantar. Ó, o verbo termina em AR aqui. Qual o participio dele? Cantar. Tá? Ou seja, quando o verbo tiver a terminação em AR, pessoal, o participio dele é ADM. Tá? Quando o verbo tiver com a terminação de ER ou IR, pessoal, ER ou IR, o participio dele é IDM. Chover, chovido. Tá bom? Comer, ó, comido. Tá? O professor fica o participio. São as ações passadas, as ações que já aconteceram. Tá? Sempre, sempre, sempre o participio, tá? Ele, quando ele for terminado em AR ou ER, tá? É IDM. O quando ele for terminado em AR ou IR, ele é IDM. Quando for terminado em AR, o participio é ADM. Beleza, pessoal? Então, olha só, o verbo quebrar termina em AR. O participio dele é quebrado. Então, se liga aqui, outra vez, ó, a loja, os ladrões, ó, os ladrões, os ladrões, os ladrões, roubaram a loja. Os ladrões roubaram a loja. Como é que vai estar o participio aqui, ó? A loja, o que está no final vem para o começo, o que está no começo vai para o final. Ele inverte assim, tá, pessoal? A loja, olha só, como é que ficaria isso aqui, ó, a loja foi roubada pelos ladrões. Entenderam? A loja, olha só, isso aqui é o meu agente da passiva. Vou finalizar aqui a aula, vou mandar de novo o link para a gente continuar mais 50 minutos, tá? Vou parar aqui, já vou finalizar aqui para a gente continuar. Tá? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui a nossa gravação, nossa aula, nós falamos o agente da passiva, só que eu preciso compartilhar a minha tela, como é que vai ser a aula, né? Bom, para a gente. Pronto. Apareceu aí para vocês? Tá, bora lá. Doutor, continuando aqui a nossa aula, falamos sobre o tal do agente da passiva. O que eu preciso que vocês lembrem, pessoal, o agente da passiva vai ter o cara praticando a ação do verbo principal, tá? Sempre vai ter isso aqui, ó. Sempre esse cara aqui vai ser o agente da passiva, tá? Continuando aqui o nosso estudo, pessoal, nós vamos ter o tal do predicativo do sujeito, tá? Professor, o que eu preciso saber sobre o predicativo do sujeito, pessoal? No predicativo do sujeito, sujeito, sempre vai ter um verbo de ligação, tá? E esse verbo de ligação, esse maluco, chamado de verbo de ligação, ele vai fazer essa ligar, a qualitário, tá? Ele vai ligar a qualidade ou o estado com o sujeito, tá, pessoal? Ele vai ligar a qualidade ou o estado com o sujeito, tá bom? Então, assim, o verbo de ligação, ele vai ligar a qualidade ou o estado com o sujeito, ele vai ligar a qualidade ou o estado com o sujeito, ele vai ligar a qualidade ou o estado com o sujeito. Exemplo, quando eu falo assim, a Maria ficou, a Maria ficou chateada, olha só, quando eu falo assim, a Maria ficou chateada, A Maria ficou chateada Pessoal, essa expressão chateada Vem aqui, é um estado da Maria É aquilo que eu estou sentindo Esse verbo aqui Esse verbo aqui Está ligando Pessoal, também com o microfone ligado É isso A Maria já falou inglês Vamos lá Vamos lá Continuando aqui a nossa aula, pessoal Maria ficou chateada Essa chateada aqui, pessoal É um estado da Maria Esse verbo aqui, ele é chamado de verbo de ligar É um verbo de ligação Porque ele está ligando O chateado é um estado com o sujeito Não esqueçam disso, pessoal Não esqueçam disso Porque o predicativo do sujeito O predicativo do sujeito O predicativo do sujeito O predicativo do sujeito Ele vai ser isso aqui O chateado Outro exemplo Eu vou falar assim Sheila Anda Faminta A faminta, pessoal Ser faminta é um estado É aquilo que a Sheila está Sentindo Normal, né? Ou seja Esse andar aqui Ele é um verbo chamado Verbo de ligação E faminta é um estado dela Tá? Então assim, doutores Esse faminta aqui Nós precisamos entender Que ele está fazendo referência ao meu sujeito Então esse cara aqui Como tem um verbo de ligação Ligando um estado Com outro jeito Tá, pessoal? Quando eu tenho um verbo Aqui no caso aqui Eu tenho um verbo de ligação Ligando um estado Com outro jeito Eu tenho um estado Com outro jeito Eu tenho um estado Com outro jeito Nós vamos ter um predicativo Do Nós vamos ter um predicativo Do sujeito Tudo bem, pessoal? Entenderam? O predicativo do sujeito O predicativo do sujeito Ele sempre vai ocorrer, pessoal Quando existe um verbo de ligação E essa característica Que o verbo de ligação está fazendo Ele vai fazer referência ao sujeito Tá bom? Outra coisa importante, pessoal Dentro da Dentro da Da sintaxe de período Da sintaxe de oração Nós já falamos sobre o complemento nominal Nós já falamos sobre o predicativo do sujeito O próximo que nós vamos falar, pessoal É chamado de Adjunto adnominal Sem sombra de dúvida, pessoal Esse aqui é o cara que mais cai nas provas Marquem bem grandão no material de vocês O adjunto adnominal É o que mais é cobrado em concurso público Então prestem muita atenção Daqui a pouco Quando você estiver assistindo o vídeo mais tarde Eu vou postar esse vídeo É bom que no Zoom é rápido Para carregar o vídeo Eu vou postar no máximo 5 minutos Esse vídeo vai estar lá no grupo Para vocês assistirem O que eu quero? O que eu quero que vocês entendam, pessoal? Eu quero que vocês entendam Que o adjunto adnominal Ele também vem com nome Adjunto do nome Só que ele vem acompanhando Somente o substantivo Qualquer substantivo? Não Substantivo concreto Professor O que é o substantivo concreto? Ah, já sei o que é o substantivo concreto A tia Mariquinha lá no ensino fundamental Ela me disse que o substantivo concreto, pessoal É aquele substantivo Que desligna seres reais ou imaginários Isso é verdade? Sim, a tia Mariquinha não estava errada, não Só que a tia Mariquinha Ela precisava ter feito uma revisãozinha O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal? O substantivo concreto Ele não precisa de ninguém Ele não precisa de ninguém Para existir E ele sozinho Sozinho ele existe Ele não precisa de ninguém Para fazer merda comigo Ou seja, ele não precisa de ninguém, pessoal O substantivo concreto Ele já existe por si só Ele é diferente do abstrato Do abstrato eu preciso de alguém Para existir Já o concreto não O concreto ele não precisa de ninguém Tá bom? O substantivo abstrato Ele não precisa de ninguém Não esqueçam disso Então, assim A regra geral Ou imaginário também, tá? Não esqueçam, pessoal Que o substantivo concreto Ele não designa sentimentos Sensações ou emoções Isso aí já é o papel do substantivo Abstrato O concreto Se ele reage O imaginário positivo Não precisa de ninguém Para existir Tá? Tá? Exemplo Quando eu falo assim É... O caderno De anotações Se eu perguntassem para vocês Na prova Qual era a função sintática Do de anotações Ele vai ficar muito simples Depois desse bizu Que eu vou dar para vocês Olha que coisa bacana, pessoal Porque caderno É algo concreto Ou seja Caderno, pessoal Caderno é algo concreto Algo que existe Algo que eu sei Que não precisa de ninguém Esse maluco Vem aqui De anotações Está dando sentido Para caderno Qual é a função sintática Do de anotações, pessoal? Ele é uma adjunta Adnominal Como que ele está complementando Sentidos ou substantivos Concreto Tá bom, pessoal? Então pega o visual aí Outra coisa importante, pessoal Que sempre que aparecer Pronomes Adjetivos Numerais Numerais E artigos Essas quatro classes gramaticais Bem aqui Elas têm função Tá? Elas têm função de Função sintática Não esqueçam disso Que é importante Eles têm a função sintática De Função sintática De o que? Professor De adjuntos Adjuntos Adnominais Beleza? Não esqueçam disso Porque eles têm função Sintática De adjuntos Adnominais Eles têm função Sintática De adjuntos Adnominais Marca aí Bem granão Que isso pode cair Na sua prova Prestem atenção Sempre que aparecer Um adjetivo Sempre que aparecer Um adjetivo Adjetivo Artigo Numeral E pronome Essas quatro Classes gramaticais Bem aí, filhão Elas têm função Sintática De adjuntos Adnominais Beleza? Então vamos lá Exemplo Quando eu falo assim O garoto O garoto O garoto O garoto jovem Foi morto Ele Estava Estava Dormindo No momento Aí perguntar Aqui pra vocês Qual é a função Sintática Dos termos Em destaque Qual é a função Sintática Dos termos Em destaque Aí o cara Vai Aí eu posso Caraca E agora Qual é a função Sintática Dos termos Em destaque É só você Prestar Ação Pô O É artigo Adjunto Jovem Tá dando Uma característica De garoto Adjetivo Jovem Adjetivo Então É Adjunto Adnominal Ele Pronome Pessoal No caso Reto Tá substituindo Garoto Ele Pronome Adjunto Adnominal Então Filhão Preste muita atenção Sempre que aparecer Artigo Adjetivo Numeral Todas as classes gramaticais E aí pessoal Eles tem a função Sintática De Eles tem a função Sintática De Adjuntos Adnominais Artigo Pronome Essas classes Tem função Sintática De adjuntos Adnominais Tem a função Sintática De adjuntos Adnominais Cai na prova Professor Cai não Filhão Desaba Outra coisa Outra coisa importante Pessoal Bizu Bizu Olha o bizu Que eu vou dar Para vocês O adjunto Adnominal Tá O adjunto Adnominal Tá pessoal O adjunto Adnominal O adjunto Adnominal Ele também Pessoal Ele vem dando Sentido Para substantivo Abstrato Ele vem Dando sentido Para substantivo Abstrato Porra professor Também igual Complemento Sim Só que em apenas Uma situação Quando Ação Ativa Porra Não entendi Ação Ativa Olha o exemplo Top Aqui Doutores Olha o exemplo Top Que eu vou dar Para vocês Aqui Olha que coisa linda Como fala Assim O grito Do Dois inocentes Outro exemplo A crítica Ao professor Olha que coisa bacana Qual é a diferença Desse aqui Para Esse aqui Alguém sabe Me dizer a diferença Desse dois O grito dos inocentes E a crítica Ao professor Sabe me dizer Qual é a diferença Qual é O que tem diferença Do primeiro exemplo Do exemplo um Para o exemplo dois Alguém saberia me dizer Qual é a diferença Do exemplo um Para o exemplo dois Vamos lá Alguém arriscaria Seu Altemáfra Ciene Sheila Alguém arriscaria Thayne Alguém arriscaria Dona Elza Eu acho que já está Falando só em Falar em inocente Já está dizendo Que é uma pessoa Passiva Mais alguém Eu acho Alguém mais Ele está soltando algo Eu acho Que a primeira É ativa E a segunda É passiva Porque O grito dos inocentes Quem pratica o grito É os inocentes E a crítica Ao professor O professor está sendo Criticado Então é passivo Muito bom Parabéns Pegaram a ideia da coisa Isso eu queria que vocês Entendessem Eu não peguei não Olha só Leandê O grito dos inocentes O inocente Ele está praticando A ação de gritar Então ele é ativo Se ele for ativo Pessoal A função sintática dele É de adjunta De nominal Olha que bacana Oi Beleza? Entendeu? Seu Altamar Quando eu for ativo Ele é adjunto Aqui ó No caso O professor Ele está sofrendo Ele é passivo Ele está sofrendo A ação Então ele é passivo Quando ele for passivo Complemento nominal Pessoal Não pode esquecer Isso aqui Isso aqui é importante Tá bom? Seguindo aqui O nosso raciocínio Pessoal Agora eu vou falar Ficou alguma dúvida Sobre adjunta De nominal? Se ficou alguma dúvida Pessoal Daqui a pouco Esse material Vai estar disponível Para vocês E vocês também Vão poder assistir o vídeo Quantas vezes Quiserem Tá bom? Até que lançar Vamos lá Outro ponto importante Pessoal É o adjunto Adverbial Esse cabra Bem aqui Ele também Ele é muito cobrado Em provas Tá pessoal? O adjunto Adverbial Até quem for fazer O concurso Do Banco do Brasil Fica atento Porque a banca A Seis Gran Rio Ela adora Adjunto adverbial Na prova dela Para você identificar O adjunto adverbial Primeira coisa Que eu preciso saber Sobre o adjunto adverbial É que é um cara Que vai dar circunstâncias Você entendeu isso aqui Já era Você não erra mais questão não Ele vai indicar A circunstância Professor Circunstâncias de quem? Olha só De tempo Modo Tempo Modo Lugar Negação Às vezes Eu penso Lado Negação Tá? Afirmação Intensidade E por aí vai Instrumentos Né? O que que você precisa saber Sobre isso aqui É muito parecido Com o adverbial Por exemplo Na maioria das vezes Na maioria das vezes Na maioria das vezes O adjunto adverbial O adjunto adverbial Ele vem com verbo intransitivo Ele tem um verbo intransitivo Professor, o que que é um verbo intransitivo? Verbo intransitivo? Boa pergunta O que que é um verbo intransitivo? O verbo intransitivo, pessoal, é aquele verbo que não precisa de complemento Ele sozinho Ele já tem sentido completo Então, o verbo intransitivo É um verbo que não precisa de complementação É um verbo que sozinho É um verbo que sozinho já tem sentido completo Seguimos aqui o nosso raciocínio, pessoal Por exemplo Quando eu falo assim, ó Seu altemar Ó, vou botar aqui seu altemar como vítima agora Altemar Caiu Não, dormiu Dormiu Está aqui o verbo dormir O verbo dormir, pessoal Ele é um verbo intransitivo O que que significa isso? Porque ele sozinho, ele já tem sentido completo Mas, como eu falo assim Seu altemar dormiu na rede Essa expressão aqui, seu altemar De rede Ela dá ideia de que? Como eu falo assim Seu altemar dormiu na rede De lugar De lugar, exatamente Ele dá ideia de lugar Então, essa expressão aqui Na rede, pessoal Ela também é Sintaticamente Ela é chamada de adjunto adverbial Adverbial Porque ela está ainda numa circunstância Tá? Então, eu falo assim, ó Maria caiu Caiu No buraco Maria caiu no buraco Essa expressão no buraco Ela dá ideia de que, pessoal? Dá ideia de que? No buraco Lugar Um bem de lugar É outro adjunto Adverbial Né? Então, assim O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam, pessoal Que o adjunto adverbial É um termo que indica circunstância Tempo, modo, lugar Principalmente tempo, modo e lugar Estamos com mais cabana da cobra Na hora da nossa prova Tá? Seguindo aqui o nosso raciocínio Nós já falamos sobre Complemento nominal Adjunto adnominal Agente da passiva Predicativo do sujeito E acabei de falar com vocês agora Sobre o adjunto adverbial Agora eu vou falar sobre o predicativo do objeto Porra, professor Agora, lascou O que é um predicativo do objeto? Se ele é um predicativo do objeto Ele é bem tranquilo É só você pegar a ideia aqui Que ele Só vai aparecer Só vai existir, pessoal Só vai existir com verbos Que precisam de complemento Como assim, professor? Eu não entendi Verbo que precisa de complemento É, pessoal Quais são os verbos que precisam de complemento? Os verbos transitivos Tá? Os verbos transitivos Exemplo Eu vou falar assim, ó Maria gosta De chocolate Só um exemplo A Maria gosta de chocolate Observa bem aqui, pessoal Que de chocolate É um objeto indireto Tá? Chocolate aqui, ó É um objeto indireto De gostar Ou seja De chocolate Complementa o sentido de gostar Então De chocolate É um objeto indireto Só que Pode aparecer na prova de vocês Mais isso aqui, ó Maria gosta de chocolate Branco Observem aqui, pessoal Que branco Tá dando Uma característica Do chocolate Que é um objeto indireto Então, assim Quando aparecer Alguém complementando O sentido De um objeto Nós vamos chamar De preditativo do objeto Caraca Olha só o exemplo aqui, ó Preditativo do objeto Diga aqui, ó Outro exemplo O garoto Acredita Em Em Homens O garoto O garoto Acredita Em Homens Observem aqui, pessoal Observem aqui, pessoal Que em Homens Tá? Observem aí Que em Homens Tá? Observem aí Que em Homens, pessoal Tá? Observem aí Que em Homens É o objeto indireto Tá? Ele é o objeto indireto Do verbo Acreditar Pois quem acredita Acredita em Alguém Tá? O que eu quero que vocês entendam? É Que às vezes pode aparecer uma complementação Do objeto indireto Tipo O garoto acredita em Homens Honesto Observem aqui, pessoal Que essa Esses honestos aqui, ó Ele tá fazendo referência a quem? Tá fazendo referência a Homens Que é o objeto indireto Do verbo acreditar Então esse Que é bem aqui Ele é chamado de Preditativo Do objeto Porque ele tá dando uma característica Do objeto do verbo Né? Outro exemplo aqui Quando eu faço assim, ó Maria Ama Suco Observem aqui Que suco, pessoal Ele tá dando sentido Pra quem? Para o verbo amar Que é um verbo transitivo direto A Maria ama suco Então Suco aqui, ó É o objeto direto Do verbo amar Beleza? Objeto direto Do verbo amar Só que assim Eu posso colocar mais alguma informação? Posso Maria ama suco Demanga Essa expressão Demanga aqui, ó Não tem nada a ver com o verbo Mas sim com o objeto dele Que é o suco Ou seja Demanga Tá complementando Dando sentido a mais pro objeto Então esse cara Saber que o demanda É chamado Predicativo Do objeto Predicativo do objeto Predicativo do objeto Por que que ele é um predicativo do objeto, pessoal? Porque ele tá dando uma característica a mais Do objeto Do objeto direto Tá? Continuando aqui o nosso estudo, pessoal Vou falar agora sobre o aposto Tá? Vou falar agora sobre o aposto O aposto, pessoal Ele é uma palavra com sentido Com sentido Sentido Anapórico Professor, o que é uma palavra com sentido anapórico? O que que é anáfora? O que que é catáfora? Pô, eu sempre tive curiosidade de saber o que que é uma catáfora O que que é uma anáfora Doutor Anáfora Tá? Anáfora Ele faz referência a uma coisa que já foi dita Tá? E o aposto Ele tem essa ideia Ele dá uma característica Ele reporta Uma coisa que já foi falada Exemplo Vou falar assim, ó Pedro Filho De Davi Foi Preso Observe, pessoal Que essa expressão vem aqui, ó Filho de Davi Tá entre vírgulas E ela tá dando uma característica do Pedro Tá dando uma característica de quem, pessoal? Do Pedro Então, como ele tá explicando um termo anterior Isso é chamado de aposto O aposto Ele é utilizado pra explicar uma coisa que já foi dita Então, fiquem atentos Que o aposto Ele serve pra explicar uma coisa que já foi falada Ele serve pra explicar uma coisa que já foi falada Tá bom? Outro exemplo É O pescador Vígula Que mora ali Que mora No centro No centro Saiu para pescar Observe, pessoal Que essa expressão aqui, ó O pescador Entre vírgulas Que mora no centro Ele tá isolado, olha só Tá explicando o pescador Como ele tá explicando a expressão pescador, pessoal Nós vamos ter um aposto Por que que o aposto? Porque ele tá dando uma característica de quem? Do pescador Então, pessoal O que você precisa lembrar sobre aposto? O aposto, pessoal Ele sempre vai explicar uma coisa que já foi dita O aposto Ele sempre explica algo anterior a ele Algo que está antes Tá bom? Então, o aposto Ele tem como característica uma ideia catafórica Ele tem uma ideia anafórica Anáfora, tá? Anafórica Outra gente Oi Ele vai vir sempre entre parênteses? Ele pode vir assim, ó Entre parênteses Entre aspas Ou entre vírgulas É o mais comum Ele vir isolado por vírgulas, tá bom? Ele pode vir entre aspas Entre parênteses Ou entre vírgulas, tá bom? Ele sempre Ele não pode tocar nos outros termos da oração Ele sempre tem que ficar isolado Tá ok? Tá, pessoal? Mais alguma dúvida? Vou até colocar aqui Que essa ideia da colega Essa informação que ela passou agora é pertinente Ele sempre fica isolado, tá, pessoal? Ele não pode tocar nos outros termos da oração E ele vai ficar isolado Ou por parênteses Ou por aspas Ou por vírgulas Não se esqueçam disso Que é importante Outra, pessoal O vocativo Professor O que é o vocativo? É chamar a atenção Tá? O vocativo, pessoal É quando eu quero chamar a atenção de alguém Dentro da oração Sempre que eu quero chamar a atenção de alguém Dentro da oração Eu utilizo o vocativo Vocativo é um chamamento Tá? Eu quero que a pessoa dentro do texto Preste atenção em mim Exemplo Meu Deus Por que me abandonou? Abandonar Tem muitos aqui na passagem do livro Lá no livro No finalzinho Do evangelho, né? Como Jesus tá lá Na volta Tá, mas bora lá Outra Crianças Saiam Da beira do rio Ou seja Eu tô chamando a atenção de quê? O cara vai botar a gente aqui É um vocativo Crianças Saiam da participação Não separam Mas assim Ele não tá se ligando Que isso aqui é um vocativo Pessoal, então assim Eu quero que vocês entendam Eu quero que vocês entendam Que o vocativo É quando eu quero que a criança Aquela pessoa Preste atenção pra mim Ou seja O vocativo Ele é um chamamento É quando Isso aqui que é o vocativo Isso aqui que é o vocativo Eu quero que vocês entendam Que o vocativo É quando eu chamo a atenção De alguém dentro de um texto Tá bom? Beleza? Continuando aqui, pessoal Eu não falei sobre Complementos Verbais Dentro da língua portuguesa Nós temos dois tipos De complementos Por exemplo Eu já até vi isso aqui Em outras aulas Olha só Existem dois tipos De complementos Qual o objeto direto Direto Porque ele não tem preposição Não tem a preposição Eu vou até destacar isso aqui Tá? Nós temos o objeto direto Ele não tem a preposição Então vamos ver, pessoal O objeto O chamado objeto Indireto O que ele que tem a preposição Objeto direto Não tem a preposição Exemplo aqui, ó Exemplo A esfora Lavou as louças A esposa lavou as louças O termo lavado Então quem lava Lava alguma coisa Não pede preposição Mas como eu falo assim, ó A esposa A esposa Aquele do Ó Aquele do Nas fofocas A esposa Aquele do Nas fofocas O que eu estou Cadê a preposição? Tá aqui, ó Nós temos aqui O mais, pessoal É a combinação Do em Mais o ai Forma o mais, tá? Então aqui eu dei a preposição em E eu dei o artigo feminino As Fundiu os dois Contraiu os dois E deu mais Isso aqui, ó É chamado de objeto Indireto Por quê? Porque tem uma preposição Tá? Mas por exemplo Vou botar esse negócio aqui embaixo A esposa Acredita Nas fofocas A esposa Acredita nas fofocas Beleza Por Das amigas Esse termo B aqui, pessoal Que eu destaquei agora Qual é a função sintática dele? Alguns saberiam dizer? Alguns saberiam me dizer Qual é a função sintática Da expressão das amigas? Predicativo do objeto Muito bom Parabéns Predicativo do objeto Estão aprendendo Estão pegando Pegando a ideia da coisa Parabéns, hein? Era isso Que eu queria que vocês entendessem Porque já estão começando a Começando Já estão adquirindo conhecimento Bem bacana De língua portuguesa Tá? Estão falando sobre o complemento Do adjunto Sobre o predicativo Beleza A parte da sintaxe Do período de oração A gente fechou aqui Né? Fica acontecendo Daqui a pouco vocês vão Fazer uma revisão Mas vamos continuar A nossa aula Na aula de ontem também Eu falei sobre A função do D Esse cara aqui É louco, pessoal O D Ele tem O D O D, pessoal Dentro da língua portuguesa Ele tem três funções Ele tem três funções Ele pode ser um objeto direto Tá? Ele pode ser Um complemento nominal E ele pode ser, pessoal Um adjunto De nominal Tá? A função do D Isso aqui não cai na prova não Tá, pessoal? Isso aqui Desaba 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 com vontade Da nossa prova Então prestem muita atenção As três funções do D Isso pode ser E o Q, né? Professor Que também desaba O Q O Q Tanto pronome Já falou Eu vou falar sobre o Q Tanto como ele é um pronome relativo Como ele é uma condição integrante Muita gente não sabe diferenciar Quando ele vai ser uma condição integrante E quando ele vai ser um pronome relativo Como vocês tomam aula tip-top E a gente está começando a entender as coisas Eu vou dar o vídeo pra vocês do Q também Pra quebrar o galho, né? Se vocês estiverem lá no edital de vocês Eu acho que tem a função do Q Entendeu, pessoal? Eu não lembro dessa parte Tem a função do Q Mas se não tiver A gente vai aprender Olha só, meninão Olha só, se diga aqui Quando o D vai ser objeto indireto Marca aqui no teu material Pô, tudo tudo Olha só Ele vai ser, pessoal Objeto indireto Quando ele estiver, pessoal Acompanhando O verbo Transitivo Indireto E não é qualquer verbo Ele tem que ter O verbo tem que ser introduzido Pela preposição A Exemplo Vou dar o vídeo aqui pra baixo Exemplo Vou pegar aqui O verbo obedecer, tá, pessoal? O verbo obedecer O verbo obedecer Tá? O verbo obedecer, pessoal Olha, ó Quem obedece, obedece A Obedece, obedece A Já? Quem obedece, obedece A Tá? Exemplo, ó A esposa Lhe obedece Esse Lhe aqui, pessoal Ele tá, ó A esposa Lhe obedece Esse Lhe vem aqui, ó Ele tá fazendo Complementando o sentido Desse maluco aqui Que é obedecer, tá? Pois quem obedece Obedece A alguém Por quê? Ficaria com isso aqui Peraí, ó A esposa A esposa A esposa Obedece Obedece A ele Preste atenção aqui, pessoal Quando você tiver com dúvida Se O Lhe Vai ser Um objeto Vai ser um Um objeto indireto Tá? O que você vai fazer? Você vai botar o Lhe Você vai trocar Vai botar ele no final Em vez de colocar o Lhe Você vai botar ele Se ficar com sentido O Lhe tem a função De objeto Indireto Tá? A primeira coisa Eu vou dar um vídeo pra vocês Sempre que o verbo O tempo que o Lhe Tiver associado a verbo E você tiver certeza Que aquele verbo É de regência A Você pode marcar ali Que nós temos um verbo Transitivo indireto E o Lhe tem a função De objeto Indireto Outra Quando o Lhe Vai ser complemento nominal Olha que coisa bacana Quando ele vir Quando ele estiver Pessoal Quando ele estiver acompanhando Quando ele estiver acompanhando Tá? O Adjetivo Ou O adverbo Como assim professor Eu não entendi Exemplo É O marido O marido Lhe é Fiel Olha só pessoal Lhe é fiel O Lhe aqui Doutor O Lhe aqui Ele está fazendo Uma referência A fiel Que é um adjetivo Então aqui Nesse caso O Lhe Ele tem Não tem verbo Aqui Não tem verbo Que pede preposição Tá? Outro exemplo Outro exemplo pessoal O Ele 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 é Favorável Observe aqui Favorável É um adjetivo É adjetivo O Lhe está fazendo Uma referência Favorável pessoal Então Não tem verbo Não tem verbo Que peça a preposição Então Lhe está fazendo Uma referência Ao adjetivo favorável Nós temos aí Professor Oi Mas o Lhe Não é um verbo De ligação É só que Para ser Um Lhe objeto indireto Precisa de um verbo Transitivo indireto Não tem verbo No transitivo indireto Aqui Só tem O Lhe que é o verbo De ligação Para ser Olha só Tá aí Olha só Presta atenção Para ser O Lhe objeto indireto Eu preciso de um verbo Que peça a preposição No caso aqui O BDC Tá? Aqui Eu não tenho verbo Que peça a preposição Eu só tenho um Lhe Que é um verbo de ligação E o verbo de ligação Não peça a preposição Entendeu? E esse Lhe Bem aqui Ele está fazendo referência A isso aqui Que é Ele não está fazendo referência Ao verbo Mas sim ao objetivo É a mesma coisa do outro O Lhe Ele está fazendo referência A favorável Não ao verbo Então o que Que tu precisa lembrar Tairinho Só vai ter Só vai ter O objeto Lhe Com função de objeto indireto Quando ele estiver Complementando o verbo Transitivo indireto Quando for outro verbo Ele vai ser Ou um complemento nominal Ou ele vai ser Um adjunto adnominal Entendeu? Aqui tem o verbo Aqui o verbo C O verbo de ligação Só que o D Ele não está complementando O sentido do verbo Porque o único verbo Que ele complementa o sentido É o verbo que tem a preposição A Tá bom? E quando ele vai Vai ser um adjunto adnominal Pessoal? Ele vai ser um adjunto adnominal Quando Quando ele estiver Pessoal Ele Quando Ele estiver O D No caso, né? Quando o D Estiver Com sentido De posse Ou seja Quando ele estiver no sentido Sentido de pronome Possessivo Quando ele estiver no sentido De pronome Possessivo Olha o exemplo aqui Olha o exemplo aqui Quando eu falo assim Olha o rapaz Apertou-lhe A mão Apertou-lhe a mão Esse cara vem aqui Esse D aqui Está com sentido de posse? Está Apertou-lhe a sua mão Então, esse D Bem aqui, pessoal Ele é um pronome Tá? Então, esse D aqui Ele tem a função sintática De adjunto adnominal Outro exemplo O garoto Ó O garoto Cortou-lhe Cortou-lhe A mão Observa aqui, pessoal Ó, o garoto Cortou-lhe a mão O D aqui, pessoal O garoto Cortou-lhe A sua mão Observem aqui Que o D Ele está com sentido de De posse Quando o D Estiver no sentido de posse Nós vamos ter um adjunto Adnominal Beleza? Vou encerrar essa segunda aula A segunda parte aqui, tá, pessoal? Vou sair de novo E vou mandar novamente Para a gente continuar, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado. 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 Ah, tá. É, mas o professor não. Já, pessoal. Bora voltar? Agora sim. Está sem áudio. Ninguém está ali escutando. Vamos lá, pessoal. Vou falar aqui com vocês sobre duas funções do que é que nós temos cobrado em concurso. O que é como pronome relativo. Tá? Pronome relativo. Tá? E como é que automaticamente pronome relativo, pessoal, você já tem que fazer automaticamente com relação a que nós temos uma oração, orações subordinadas adjetivas, tá? Pegou esse bisu, tu nunca mais erra na tua vida a oração subordinada substantiva. E o que é como conjunção integrante. Aí você vai matar a oração subordinada substantiva. Tá? Se você pegar esse bisu que eu vou passar para vocês agora, quando a gente vai estudar o período composto por subordinação, tá? Se tu conseguir entender o que é o quê? Como ele é um pronome relativo. E o quê? Como uma conjunção integrante, pessoal, você já vai matar automaticamente. Você vai entender a ideia de oração substantiva e oração adjetiva. Por isso que eu sempre falo para vocês que dentro da gramática, uma coisa puxa a outra, tá? Então, vou lá falar para vocês o quê? Como conjunção e como pronome relativo. Pessoal, por quê? Primeira coisa, eu vou lançar o disu. Eu vou deixar até uma foca gerada, mas como eu não estou tomando foca com isso, eu vou deixar passar. Meus queridos, o que eu quero que vocês entendam? O que eu quero que vocês entendam sobre o nosso agravante? Olha só, pessoal, o que eu quero que vocês entendam. O pronome relativo tem a função de retomar uma ideia ou pessoa, ideia, pessoa ou coisa que já foi dita, que já foi falada, já foi dita. Só para você entender, ele tem a função ele tem a função, pessoal, ele tem função anafórica, anafórica, né? Eu gosto muito da palavra anafórica. Vamos botar a mão de uma criança. Exemplo. Ele é é o rapaz que agrediu. Observe que eu tenho um quê aqui, pessoal? Esse quê está fazendo referência a quem? Ele está fazendo referência a rapaz, ou seja, de um termo que já foi falado, de um termo que já foi dito, tá? Para evitar, pessoal, de estar toda hora repetindo o rapaz. Observe, se eu não tenho um pronome relativo, como é que vai ficar essa oração? Ele é o rapaz, ele é o rapaz, ele é o rapaz, 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 e agrediu. Vocês já observaram que fica até estranho eu usar esse termo? Então, eu estou toda hora repetindo rapaz, 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 então, para evitar essa repetição que é necessária, nós utilizamos o pronome relativo. Por quê? Porque ele sempre faz referência a um termo que já foi dito. Por exemplo, aquele, ó, é o carro que você comprou. Observa aqui, pessoal, que o que está fazendo referência a quem? A carro, um termo que já foi dito. Então, aqui, o que tem função de pronome relativo, nessa oração aqui, que ele tem a função, a função de pronome relativo. Beleza? Outro exemplo aqui, ó, aquela esta é a blusa que comprei. Olha só. Olha o que é que faz a referência a um termo que já foi dito. Está fazendo referência a quem, pessoal? A blusa. Então, o que aqui? Ele é um pronome relativo. E quando ele for quando ele for um pronome relativo, quando ele for um pronome relativo, nós teremos nós teremos uma oração subordinada adjetiva. Anota aí no teu material. Vou até destacar isso aqui de amarelo, tá? Quando ele for uma oração adjetiva, quando ele for que é função de pronome relativo, nós vamos ter uma oração adjetiva. bacana, né? Agora, o que? Concussão de conjunção integrante. Olha que bacana agora, né? Pessoal, pega o bizuco, pega o bizuco, pega o bizuco agora. Por que compulsão de conjunção integrante? É só você trocar por isso ou por isso. Tá? Como assim? Eu não entendi. exemplo. Foi você foi você ó, você disse que ele é feio. Agora, como é que eu sei? Eu vou até dar um capítulo para observar. Vamos observar. Vamos observar. Bizu. O que? O pau barra a pau. por isso ou isso. Eu não gosto de dar esse vídeo não, porque facilita muito a vida de todo mundo, né? Pessoal, preste atenção aqui. Quando você trocar é para substituir por quê? Por o pau e a qual nós vamos ter um pronome relativo. Tá? Quando você conseguir trocar o quê? Por isso ou por isto nós vamos ter uma conjunção. Bora ver na prática? Bora. Só que o teclado. Olha que coisa linda, pessoal. Volta aqui, ó. Você, foi você que disse o qual ou foi você que disse isso? Qual que ficou melhor, pessoal? Foi você que disse o qual ou foi você que disse isso? O isto? O que vocês falam aí? E aí, doutor? Estão sem áudio aí, estão escutando. O que vocês me dizem nessa oração? Vem aí, doutor. Gabi, Sheila, o que vocês me falaram? É o isto. Hã? Pelo isto. Exatamente. Sheila, se é pelo isto, mas pense que ele é um pronome relativo ou ele é uma conjunção integrante? conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, Sheila, nós vamos ter uma oração subordinada para o instante. Tá bom? Entenderam, pessoal? Aqui, ó. Exemplo. Por exemplo. Aquela é a roupa que sempre quis comprar. Sempre quis comprar. Ok? Outro exemplo. Ele é o rapaz. Ela é a moça. A moça é que gosta. Ela é a moça que me encanta. Outro exemplo aqui, ó. ele gosta de que o de que eu agrade. Eu quero que vocês me digam, pessoal. Tá? Eu quero que vocês me digam que ele acredita em que o fala. Eu quero que vocês me digam, pessoal, qual é a função desses três que aqui. Alguém arrisca? Aqui é exemplo 1. A primeira dá para substituir por a qual, né? Aquela é a roupa a qual eu sempre quis comprar. Então vai ser uma oração substantiva ou uma oração adjetiva, Tia? Adjetiva. Beleza, parabéns. Na 2. Encara aí a 2? Também. A qual me encanta. Muito bom. A oração substantiva ou adjetiva? Adjetiva também. Muito bom. E a 3? Espera aí. Alguém? Vamos lá? É integrante, é integrante. Muito bom, Davi. Porque ele gosta disso, eu peguei um B da preposição e tomei. Isso. A última, então, é integrante também, né? Também, pessoal. O B2 é esse. Se você conseguir trocar, tá? A preposição, mas como é que ficaria nessa aqui, ó? Como eu tenho uma preposição, eu vou somar essa preposição, tá? Vou somar para o outro. Tá? Eu vou somar a preposição e eu vou somar aqui a preposição, pessoal. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Eu vou somar o que vai acontecer aqui? o A. Pessoal, o que que eu vou dizer aqui, Sempre que aparecer sempre que aparecer o E, aí você vai somar com isso. Aí vai formar o NISO, ó. Ou, se aparecer o D, aí você vai somar com isso. Tá? Ó, com isso. Aí vai formar o quê? Aí vai dar igual a isso. Ele gosta disso. Ou ele acredita o NISO. Tá bom? Então, BISU. Então, BISU, se você conseguir fazer a substituição do quê? Por isso ou isto, tá? Isso ou isto, nós vamos ter uma oração subordinada substantiva. e você conseguir trocar o quê? Pelo qual ou a qual nós vamos ter uma oração subordinada adjetiva. E essa adjetiva, ela pode ser explicativa ou restritiva. ainda tem esse negócio ainda, né? Isso aí não é a aula de hoje. Beleza? Pessoal, continuando aqui o nosso estudo, outro ponto que eu queria trabalhar com vocês na aula de hoje era a questão de acentuação. acentuação das palavras. Tá bom? A acentuação das palavras. Acabou o tempo. Hã? Ai, era até quatro horas. Oi? Era até quatro horas, né? Ah, já tá acabando. Bora aqui, rapidinho. Vamos lá, só terminar isso aqui. Eu tô falando tarde do seu tempo. Ah, tá bom. Vamos lá, pessoal. A acentuação das palavras. O que eu preciso entender, pessoal? A primeira coisa que eu preciso entender pra saber acentuar as palavras, eu preciso dominar a tal da sílaba tônica. Tá? Você precisa entender a tal da sílaba tônica. A tia Mariquinha, lá no ensino fundamental, ela nos explicou que a sílaba tônica é aquela palavra que você fala com mais força, não é verdade? Só que assim, a grosso modo falando, isso não tá totalmente correto. A sílaba tônica, pessoal, é aquela sílaba que você não é que você fala com mais força, mas sim aquela que você fala com mais tempo. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra cadeira. Cadeira não, eu pego uma panada na janela. A janela não tem nenhum acento, então fica complicado de bater a vista assim e dizer qual é a sílaba tônica. Óbvio. Sempre que você quiser saber a sílaba tônica de uma palavra, se ela não for acentuada, se ela for acentuada, ela fica mais fácil, você já vai numa sílaba tônica acentuada. Mas se ela não for acentuada, como é que você faz? Vai fazer assim, isso se chama janela. Quem que eu falei por mais tempo? O Né. Então a sílaba tônica dessa palavra aqui é o Né. Outra. Eu vou botar a palavra aqui, eu não vou colocar o acento nela. Jacaré. Essa porra já faz, eu não vou botar o acento, mas já vai, só o mais. Doutor, Jacaré, vamos botar aqui que não tem acento, olha, qual é a sílaba tônica? Isso se chama Jacaré. Observem aqui, pessoal, que eu falei por mais tempo por é. Outra, a palavra porta. Como é que eu tenho a sílaba tônica de porta? Qual é a sílaba tônica? Preste atenção, isso se chama porta. Quem que eu falei por mais tempo? O porta. Então aqui, pessoal, a sílaba tônica aqui é o porta. Então, partindo dessa ideia que você consegue identificar a sílaba tônica, nós temos que entender que a sílaba tônica ocupa três posições. A sílaba tônica vai ocupar três posições. A sílaba tônica pode ocupar três posições. Ou seja, ela pode estar na última, ela pode estar na última. Quando a sílaba tônica estiver na última, pessoal, nós vamos ter a palavra oficítona. Quando ela estiver na penúltima, nós vamos ter uma palavra chamada uma palavra para oficítona. e quando ela estiver na antepenúltima, nós vamos estimar. Tá? Nós vamos ter uma palavra proparoxicante. Nós vamos ter uma palavra tomada a palavra proparoxicante. Não, não, não. Deixa eu fazer a gente essa agora porque soltou o cabra. Tá? Nós vamos ter uma palavra proparoxicante. Beleza? Vou vir aqui. Vamos lá. Então, pessoal, partindo dessa ideia aqui, nós vamos pra acentuação. Agora sim, eu vou falar de regras, tá? Acentuação da palavra. Agora sim, eu vou falar de regras. Presta muita atenção. Vou falar das regras oxítonas, que são bem bacaninhas. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso entender é que toda palavra oxítona terminada em A, E, O, tá? Ela é terminada em A, E, O, ela é acentuada. Como assim, professor? Toda palavra oxítona, pessoal, terminada em A, E, O, em Wendt, ela é acentuada. Tipo, a palavra café, a palavra porém, a palavra pintente, tá? A palavra mantente, tá? O que mais? A palavra jacaré, tá? A palavra giló, tá? Todas as palavras que estão terminadas, tá? Todas as palavras que são oxítonas terminadas em A, E, O, em Wendt, elas são acentuadas. Mas não só as palavras, são palavras, tá, pessoal? São palavras oxítonas terminadas em A, E, O, em Wendt, elas são acentuadas. Mas também as monossilábicas, tá? As monossilábicas. Como assim, professor, são as monossilábicas. As monossilábicas, as monossilábicas, terminadas em A, E, O, em Wendt, pessoal, as monossilábicas terminadas em A, E, O, A, E, O, só, tá? A, E, E, O, elas são acentuadas. Pega o bisu aqui, ó. Tipo, a palavra fé, é, tá? Fé, fé, pra quem gosta, pó, né, pá, esse tipo de coisa. Então, assim, toda palavra oxítona terminada em A, E, O, E, O, E, O, ela é acentuada. E toda monossilábica terminada em A, E, O, ela é acentuada também, tá? Bisu. Como é que eu vou memorizar isso? Você vai memorizar assim. Quando você termina de orar, você fala amém. Então, você vai memorizar o amém. O que significa isso, professor? Significa que toda palavra terminada em A, E, O, E, O, em, pessoal, ela é acentuada. Você vai, o bisu pra você memorizar é o amém. Toda palavra oxítona terminada em A, E, O, em, em, ó, O, em, ela é acentuada. Outra coisa importante, pessoal, sobre a acentuação da toxítona são os ritongos orais. Tá? Os ritongos orais. Como assim, professor? Todo ritongo oral terminado em O, E, 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 ele é acentuado. Exemplo, Herói, chapéu, chapéu, pastéis, pastéis, esses ritongos orais aqui, ó, ó, O, E, 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 sempre que terminar com esses três ritongos orais aqui, pessoal, eles são acentuados. O, S, O, B, S, tá, pessoal? O, B, S, Pelo novo acordo oriográfico, que ele foi extinto, tá, pessoal? Pelo novo acordo oriográfico, esses ritongos aí, eles não são mais acentuados. Beleza? Ficou alguma dúvida sobre as monossílabas? Ou sobre as oxígnas, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Pessoal, todas as oxígnas? Tranquilo. Eu entendi só um pouco, mas depois eu vou ver a aula para pegar, que hoje eu tô mal. Tô ruim hoje. Oi? Acharam muito difícil isso aí? Muita dificuldade? Ficou alguma dificuldade? Bom. Tão pouco, mas depois eu vou olhar o vídeo, porque eu tô ruim hoje. Pois bem, pessoal, o que eu tinha para agora tarde, já passei. À noite, começa às sete horas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou postar agora o vídeo do grupo, tá bom? Boa tarde. E vai gravar da noite? Pode ficar gravado também, igual nesse mesmo esquema aqui, tá bom? Então, até mais tarde, pessoal. Desculpem aí, qualquer coisa, e até mais tarde. Tchau. Tchau.